E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, mas tão de boa. Por que, Mike? Você tá tão de boa assim, meu Deus. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte. Eu marquei de sair com a menina hoje. Aleluia! Aleluia! Eu tenho um encontro? Isso mesmo, produção? Eu tenho um encontro? Só que vocês sabem que eu sou feio. Já dá pra ver de cara assim que eu sou feio, sabe? É verdade. Então, Mike, se você é feio, como que você consegue ter um encontro? Eu sou bonito e não consigo. É o seguinte. O lance é você colocar foto com a XJ e com o carro nas redes sociais. Isso mesmo. Você vai e coloca uma foto no XJ, você coloca uma foto em cima de um Audi. Mano, as mina piram, velho. As mina piram. E hoje eu tô aqui pra descobrir isso mesmo. O que que eu vou fazer? Eu marquei de sair com a menina e eu quero testar se ela é interesseira. Afinal, faz muito tempo que eu não testo isso aqui no canal, não é verdade? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu marquei de sair com a menina e certamente ela tá me esperando de carro. Ela tá achando que eu vou com o meu Audi pra encontrar com ela. Só que eu vou pegar e vou com a minha Today. Isso mesmo. Eu vou com a minha moto mais velha. Eu tenho uma Today ano 89 que eu paguei R$ 1.300, que é o creme do verão. E geralmente, essas meninas, assim, interesseira, elas não gostam da Today. Pra você que não sabe de qual moto que eu tô falando, é essa aqui. Se liga aqui. Vem cá que eu vou te mostrar. Essa é a minha Today e vocês estão vendo aí que ela não tem um aspecto muito legal, né? Geralmente as mulheres não gostam dela, não. Cachorro! O que você tá fazendo aí, filho? Para! Você tá comendo a vassoura, você é louco, mano? Ai, meu Deus do céu. Vai pra dentro. Isso. Isso. Fica quietinho aí, rapaz. E bom, galera, é o seguinte. Agora que eu já falei pra vocês o jeito que vai funcionar o negócio, eu queria pedir uma ajuda de vocês. Porque vocês sabem que esses vídeos que eu testo, as meninas interesseiras, andou me dando problema. Por isso, faz muito tempo que eu não trago esse desafio aqui. Então, se você gosta, você quer me motivar a trazer mais, me ajuda a bater a meta de like. Vamos colocar uma meta aqui de 300 mil likes. 300 mil likes nesse vídeo. Porque se esse vídeo aqui atingir a meta de like, eu vou pegar a Today e a XJ e vou levar pra rua. E aí, meu irmão, a gente vai tentar testar um monte de interesseira. Um monte. Não vai ser uma só, não. Beleza? Então me ajuda aí, mete o dedo no like. E se você não for inscrito também, se inscreve aqui, que todo dia tem vídeo novo. Bom, agora chega de enrolação. Já falei demais aqui. Vamos pegar a Today e vamos encontrar com essa menina. Beleza? Partiu! Cheguei! Beleza? Beleza? Vamos? Vamos? Vamos dar um rolê ou não? Mais com isso aí? Oi? Isso aí? O que que tem? Com isso aqui o quê? Você tá me tirando, né, velho? Por quê? Cadê sua Audi? Você não ia vir de Audi? Não, tem essa moto aqui, dá um rolê. Não, isso aí eu não vou, não. Você não anda de moto? Não vou. Mas por quê, pô? Não. O que que tem a ver essa moto? Minha moto eu ando, mas não nessa moto, né? Qual que é o defeito dessa moto? Não, não sei, eu não vou na Audi. E aí, você quer que faça o quê? Vai buscar o Audi? Vou lá em casa buscar o carro, só porque você não quer andar na moto. Claro. Você não ia vir de Audi? Você falou que ia vir de Audi, você aparece aqui que você não ia vir. Não, eu não falei do que que eu ia vir. Falei pra gente, falei que a gente ia sair, eu não falei do que que eu ia vir. Não, porra. Você vai me esperar aqui? Vou esperar aqui. Vou demorar um pouco, eu acho, hein? Beleza, vou te esperar. Você não quer ir? Então vamos comigo, nós vamos buscar o Audi. Não, pode ir lá buscar o Audi, espera aqui. Essa é novidade pra mim agora. Então, vamos fazer o seguinte. Já deu ruim, né? Vocês viram que a menina pegou e tesourou grandão por causa da moto, mano. Será que eu venho de Audi, mano? Vê se tem carro de negócio desse. Mas enfim, vamos lá em casa então. Eu vou pegar o Audi e eu vou voltar aqui. E vamos ver se ela vai comigo de carro. Provavelmente ela vai, né? Porque ela falou que quer ir de carro, ela falou que não quer ir de moto. E, bom, vamos ver se vai dar certo o rolê com ela, não sei, mano. Não sei ainda se eu trolo ou ela, se eu não trolo. Porque se ela entrar dentro do Audi, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Bom, vamos lá pegar o carro então e já eu volto. Estou voltando com o meu carro e eu quero ver a reação dela na hora que eu chegar ali. Vamos ver se ela pegou e realmente estava me esperando vir de carro. Vamos ver o que essa menina vai falar agora que ela veio chegando com o meu carro, né? Afinal, pelo que ela falou ali na hora que eu fui buscar ela, ela está mais interessada no meu carro do que em mim, né? Bom, chegando ali, vamos ver se ela está ali ainda, está ali ainda, está ali ainda. Deixa eu pegar aí, dá a volta ali na verdade. E aí, não tem? É, cheguei. O Mike Zé 21 chegou de Audi, né? Ela queria andar de Audi, né? Era isso que eu vi, né? Moça, é o que eu notei. Que a moça queria andar de Audi. Primeira exigência dela no nosso encontro foi que eu viesse de Audi. Isso eu nunca vi, mano. Ó, é o seguinte, a gente sai, mas você tem que ir de Audi. Se você não for de Audi, não rouba. Como assim? Meu Deus! Chegando. Chegando, meu carça. Chegamos. E aí? E aí, agora? Melhorou? Muito. Parece que está até mais calmo agora, né? Estava meio brava. Não é brava, meu. Ah, não. Bora? Esculachou a moto, coitada. Não, meu. Não foi. Você ainda vai andar naquela moto, hein? Não vou. Por quê? Nossa. Meu Deus. Essa eu não esperava que você ia pegar e reclamar tanto da moto assim, daquele jeito. Nunca não aconteceu isso aí comigo antes. Ah, para. Eu estou falando sério. Isso aí nunca aconteceu antes. Sempre tem a primeira vez, né? Mas por quê? Você tem medo de moto mesmo? Não é medo de moto. Se fosse para vir de moto, eu ia assistir Jota, né? Agora não. Não, o quê? Gato Day? Claro. Que mal que tem. Ih, estou achando que você mentiu para mim, hein? Mentiu o quê? Que eu não sou interesseira? É. Não. Ó, você gosta? Não. É. Top, né? Ó o rangendinho. Oxi! Volta! O negócio está fechando sozinho, meu. E aí, você... Você vai querer fazer o quê agora, então? Não, você que sabe. Porque, sei lá, eu ia para o Lidão e vou voltar de moto, né? Para o Laldrino, mas de carro não tem graça ficar andando. Ah, meu, vamos comer alguma coisa, tomar um sorvete. Ih, pior que eu já comi. Come de novo. Ah, mas eu vou comer sem fome. Vamos fazer outra coisa, né? Ué, mas você marcou de sair comigo e queria ficar andando de moto. É. E deu bem errado, né? Muito errado, né? Deu muito errado, né? Porque... Você... Sei lá. Eu acho que você mentiu para mim. Eu não menti, não sou interesseira, né? Eu acho que você liga para esses negócios de moto, sim. Porque senão você não tinha pegado feito eu voltar lá em casa. Nunca liguei. Nossa, me deu mó transporte. Queria andar de áudio, ué. Nossa, queria andar de áudio. Nunca andou? Não, nunca andei. Não? Deu para matar à vontade? Andar mais um pouquinho e mato. Hã? Andar mais um pouquinho que mato. Ah, sei lá. Isso aí para mim não me cheira boa coisa. Eu só, tipo, brigar assim por nada. Não é por nada. Não é por nada. É, sim. Pegou e clamou da moto na caramba. Ah. O que é isso? Não curto andar no circuito. Moto velha? É. Viu? Então, você... Mesma coisa que você viesse com o carro velho. Eu não ia entrar no carro. Você não ia? Se fosse um carro velho. Se aparecesse com o Fusca ali, eu não ia. Ah, então você é interesseira, sim. Não, você só tem que assumir para nós que é. Não, não sou interesseira. Não tem que assumir um negócio que não é verdade. Mas você não quis ir na moto velha? O que você é, então? Não, sou interesseira, velho. Ah, para. Depois dessa, perdi até o rumo. Ai, meu, para. Você está reclamando agora? Não, eu só estou falando. Você chama para sair e fica reclamando. Aparece com moto velha e fica reclamando. Nossa, e daí? Pelo menos eu tenho. E você que falou que não tem um carro, não tem uma moto para andar? Nossa, amiga. Então faz o seguinte, me deixa na casa da minha amiga. Não. Me deixa na casa da sua amiga. Você quer que eu deixe você na casa da sua amiga? É. Eu vou te levar embora, então. Não, me deixa na casa da minha amiga. Eu vou te pedir para você me deixar lá. Não está dando certo, né? Já está discutindo. Você fez eu ir lá em casa, buscar o carro. Daí você pega e entra no carro e ainda vai ficar discutindo? Não quer bater porra? Não vai discutir, não estou batendo porra. Você está errado. Você quer ir para a casa da sua amiga? Deixa lá, fazendo um favor. E virou o que aqui agora? Uber? Estou te pedindo um favor. Por favor. Onde sua amiga mora? Mora ali perto do Catuai. É. Eu acho que eu vou te levar para a sua casa. Não, deixa lá. Por favor. Espera então. Perto do Catuai ou no Catuai? Vai falar que ela mora dentro de uma loja do shopping também. Vai que eu te falo o caminho. É. Sei lá, para mim não está cheirando boa coisa não. Catuai aí no reto aqui? É. Então está. Está com o celular aí, né? Aham. Está. Perfeito. Perfeito. Eu acho que você vai precisar. Você está indo, meu. Oi? O que é isso? Estou indo levar você para a sua amiga? Você está louco? Você vai pegar, vai chamar a sua amiga. Para cá que ela mora? Não, meu. Onde você está indo? Onde você está indo? Onde você está indo levar você para a sua amiga? Está com o celular aí, né? Estou. Está com a internet? Por que? Não estou indo. Não tem internet. Não? Não, tem algum sinal. Eu não tenho nada aqui, meu. Algum sinalzinho tem, não tem? Então fala o seguinte. Desce aí e liga para ela. Vem te buscar então. É, aqui não é nem Uber, não. Aqui não tem nenhum trouxa. Você pegou, fui lá te buscar. Você viu o que você fez? Que não vai descer? Eu não sou obrigado a levar você embora. Não, aqui é um lugar super seguro. É uma BR. Mas você pode ver, tem vários prédios ali. Você é idiota. Dá para você se virar numa boa. Vai, interesseira. Fica aí a pé. Se vira para ir embora. Se vira. Tchau. Olha aqui para você. Interesseira. Fica na poeira. Come poeira aí, ó. Meu Deus do céu. Só essa que me faltava. Agora, a menina, além de tirar tudo aí, um monte, ainda fala para pegar e deixá-la na casa da amiga dela, mano. Ah, está me tirando, mano. Sério, mano. Eu não tenho paciência para as coisas, não, galera. É sério. Eu não tenho paciência. E comigo não rola, mano. Comigo não rola. Fica aí a pé. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, beleza? E vamos deixar ela aí, mano. Vamos lá. Só fui, moleque. É isso aqui que vai entrar dentro aqui. Ai, meu Deus do céu. Galera, cheguei aqui em casa e vocês viram. O que que deu, mano? Vocês viram? Deu problema. Toda vez dá problema, mano. Eu acho que, sério, o dia que eu quiser namorar e ficar tranquilo, eu não vou de Today buscar a menina no primeiro encontro. Não vai ter jeito, mano. Não vai ter o que fazer mais. Mano, fracassei na missão grandão com a Today, galera. Vocês viram o jeito que ela falou comigo na hora que eu cheguei de Today? Foi bizarro. E bom, eu acho que ela teve o que mereceu. Realmente, merecia ficar lá na BR. Tomara que ela tenha conseguido ligar pra amiga dela, né? Porque senão ela teve que voltar, ó, na bota. E na pior das hipóteses, ela realizou o sonho dela. Ela falou lá do carro que tinha o sonho de andar de áudio. Conseguiu. Afinal, a menina achou que eu era Uber também pra pegar e deixar ela na casa da amiga dela? Como assim? Ela fez eu voltar aqui em casa, buscar o carro, pra chegar lá, ela falar que não era interesseira e ainda me pedir pra deixar na casa da amiga dela? Deve estar escrito trouxa na minha testa. Não é possível, gente. Não é possível. E bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui, então. Se você gostou, já sabe, deixa o like. Lembrando que a meta desse vídeo é de 300 mil likes, então, mano. Carimbo o dedo no like com força. Vamos arrebentar o like desse vídeo. Vamos dar voadora. Voadora de gordo. Você viu essa voadora de gordo? Meu Deus do céu. Bom, vamos nessa, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí